Voltando a ser fora, voltando a ser fora, impérialista, não há guerra, impérialista. É uma manifestação de rejeitamento da cimeira da OTAN em Madrid e de rejeitamento da própria organização. Esta organização militarista e agressiva, que tem como principal função consolidar os interesses do imperialismo a nível internacional, atacar a soberania dos povos e, portanto, desde um povo colonizado e oprimido como a Galiza, estamos cá porque entendemos que é a nossa obrigação a fazer frente a esta nova ofensiva do imperialismo com o pretexto da guerra da Ucrânia e, portanto, expressar o rejeitamento da OTAN, do imperialismo e, portanto, qualquer guerra agressiva no mundo seja onde for. A OTAN é uma organização que é o braço armado do imperialismo e do capitalismo do Estado Espanhol. As pessoas doentes nos manifestamos por a paz, nos manifestamos contra o imperialismo, nos manifestamos por o socialismo e contra o capitalismo. É verdade que o governo espanhol conseguiu que, com o pretexto da guerra da Ucrânia, houvesse uma menor contestação, uma menor mobilização frente à OTAN. Portanto, nós achamos que é preciso reativar este movimento de protesto e de mobilização porque o futuro pode ser ainda muito pior. Previsivelmente, nesta similar à OTAN ficarão estabelecidos os objetivos estratégicos da organização para os próximos anos e o que corresponde é que as forças progresistas, as forças da esquerda, reajamos e consigamos enfrentar essa situação. Ofunctional do время do momento... O que queremos? Acho que o que estamos vendo é um grande apoio do pobo madrissoneti contra a organização da cumprência da OTAN aqui em Madrid. Eu acho que é fundamental o que se está gritando aqui. Ni Putin, ni OTAN. O que estamos dizendo é justamente abaixo dos imperialismos, contra as organizações militares que vivem da morte como a OTAN. Mas isso não significa nem muito menos avalar a invasão e a agressão de Putin. O que estamos dizendo é que não temos que tomar partido nem por um imperialismo nem por outro. Os povos temos que tomar partido justamente por nós mesmos, não por nenhum imperialismo. Sim, sim, partimos de Lisboa para participar nesta manifestação. Depois de ontem já ter participado também uma manifestação em defesa da paz em Lisboa, reafirmando o nosso compromisso em defesa dos valores da paz, dos armamentos e devido à dissolução dos blocos político-militares. Temos a profunda convicção de que a guerra não serve nem à juventude nem aos povos, apenas serve que lucre com ela. E nesse sentido, a Portugal que integra a NATO desvia recursos que são necessários para responder aos problemas da juventude, nomeadamente muitas escolas que necessitam de obras urgentes, em que o governo não dá resposta, agora reafirma o seu compromisso de aumentar as verbas que são destinadas ao negócio do armamento e é nesse sentido que também estamos aqui ao TAC. Desde a União Soviética, o projeto dos EUA foi fazer uma hegemonia global, aproveitar o momento de triunfo frente a União Soviética e que não tivesse nenhum competidor em todo o planeta. Então, contra o que organizamos estas manifestações, contra Putin, contra Putin, contra Putin, e por não as guerras, por reorientar os presupostos militares que vão crescer, que estão crescendo, para orientações sociais, ambientais, etc. Porque as instituições militares, fundações militares, for escolas militares, For escolas militares, for escolas militares Com as instituições militares, ONU-Madrid, a plataforma Estatal, a plataforma contra os guerras por a Paz, e depois os sindicatos e políticos políticos também. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é?